Você tem dois jogadores ausentes e três atletas que podem substituir essas lacunas. Léo, Sandro Manuel e Chicão. Você já decidiu quem são os três, os dois que você vai escolher? A dúvida é só entre o Chicão e o Léo. Nós vamos trabalhar com os dois volantes. O Wesley praticamente é um jogador pela formação que o Salgueiro usa. E um meia só, ou seja, o Wesley mais um meia. E dois atacando. Nós não vamos mudar a forma, a maneira, se vai ser ou se entra com o jogador mais de marcação que o Chicão ou entra com o segundo volante de qualidade, que tem um passe, uma saída de bola, que é o Léo. Então tudo isso a gente vai analisar e a formação daí pra frente. A gente vai colocar os jogadores que tiverem mais ritmo de jogo, mais sequência, que não tem aquelas paradas. Então a gente vai estar com um banco forte também pra mudar, pra buscar o resultado. Eu acho que aí é que vai ser a diferença do jogo. Mas é um jogo difícil, um jogo com o líder, um jogo que é uma motivação grande pro torcedor e principalmente pro grupo, né? E é o momento da gente ter uma sequência, né? Tá na hora da gente já ter duas vitórias, uma da Copa do Brasil e uma do Regional. E conseguir um resultado contra o Salgueiro hoje vai dar uma confiança muito grande pro grupo, pros jogadores. E tá chegando o nosso momento. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo. Já gostei do comportamento de atitude, de posição, de time grande que foi lá no jogo contra o Penarol. E agora a gente sabe da dificuldade, porque é jogar com um time pesado, com um time experiente, com uma base boa. Vem bem no campeonato, vem com muita confiança. Então é o momento da gente ter um resultado maiúsculo, né? Pra poder convencer e conseguir um grande resultado. Não vai ser nada difícil, não vai ser nada fácil, porque é um adversário que vem mantendo uma boa regularidade na competição. Se a dúvida é entre Chicão e Léo, Sandro Manoel é titular? É, o Sandro começa, que é o único jogador que tem a característica de primeiro volante na marcação. Então, sem dúvida, a tendência é que já o Sandro começa, agora a dúvida é entre os dois, pra fazer o que seja o parceiro dele ali naquela função. José, você já falou que tem o desejo de ver no mesmo time o Denis Marcos, o Geilson e o Carlinhos Bala. Não é dessa vez que isso vai acontecer? Não, eu acho que a gente precisa ter tempo pra gente analisar os jogadores quando tiver uma sequência, um ritmo de jogo, né? Pode ser que eu sou muito de acordar no domingo e mudar às vezes. Mas a tendência, a gente tem que colocar os jogadores que estejam fisicamente melhor no momento, pra jogar com a equipe equilibrada, que tem um grande controle e é uma equipe forte no aspecto do meio campo, uma equipe que sabe se defender bem. Então, a gente vai, pode ser no começo, pode transcorrer, mas a tendência é natural pra utilizar na frente quando todos eles estiverem bem fisicamente. Renatinho tá mantendo, então, no meio de campo, ao lado de Wajler? A tendência é o Renato, fez um grande primeiro tempo lá, fez um jogo muito bom. A tendência é que é um jogador que tá fisicamente, tá com mais ritmo do que os que vêm, que estavam machucados e estão voltando. Então, nós vamos colocar uma equipe pra começar com um pouco mais de mobilidade e velocidade. José, você algumas vezes já disse que pretende enfrentar o Salgueiro na fase final da competição, na fase, que é o líder. Caso o Santa vença, o Salgueiro provavelmente pode perder a liderança. Você já avaliou essa questão? Não, a preocupação não é, temos que preocupar com o nosso resultado e com os pontos, né? Nós precisamos somar pontos que tem ali na rabeira, encostar, tem mais dois, três clubes, né? Nós estamos com um jogo a menos, então a gente precisa colher um grande resultado, que aí depois a gente pode ter uma sequência e distanciar um pouco mais. Agora, é um jogo difícil, é um jogo de xadrez, é um jogo de detalhes, é um jogo de quem errar menos. Agora, nós vamos, é lógico que pensamos em classificar e pegar o clube que esteja na primeira colocação. Nós lembramos bem agora, há pouco tempo atrás, que o Vasco ganhou tudo, chegou na cabeça e perdeu o turno pro Fluminense, no mata-mata. Então, pode acontecer isso aqui também no Campeonato Pernambucano. Por isso que nós temos que buscar a nossa classificação, seja ela em segundo, terceiro ou em último, mas o importante é a gente buscar essa vaga, porque as outras três praticamente já estão definidas.